Olá pessoal, eu sou Maria do canal Terapia com Plantas. Primeiramente eu queria agradecer a todos os inscritos, dizer que eu estou muito feliz que o canal está crescendo, mandar um abraço gigante a todos os inscritos, o pessoal do meu grupo do WhatsApp, o pessoal do Facebook e do Instagram, os meus alunos da consultoria, muitíssimo obrigado, um beijo carinhoso a todos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, você que já está aqui no canal, aquele abraço carinhoso. Pessoal, o vídeo de hoje, eu queria estar mostrando para vocês qual o procedimento que vocês têm que tomar quando o escalagem de vocês começa a murchar as folhas, nós estamos próximo ao inverno, desculpa pessoal. Pessoal, aproveitando, eu queria estar falando para vocês sobre a consultoria, consultoria labrange toda a área de jardinagem, relacionada a tudo que você precisar, tá? Vou deixar o número do WhatsApp aqui embaixo, me chama lá para a gente entrar em maiores detalhes sobre a consultoria. Pessoal, o vídeo de hoje, eu queria estar mostrando para vocês qual o procedimento que vocês têm que tomar em relação ao escalagem quando eles começam a murchar todas as folhas de uma vez e nós estamos próximo ao inverno, tá? Porque se isso ocorrer em outras épocas do ano, que eu acredito que seja meio difícil, existem pessoas que falam para mim que o escalagem deles não entram em dormência. Parabéns para vocês, porque todos aqui em Minas Gerais, eles entram em dormência, sim. Próximo ao inverno, na meada de outono, nós já estamos na meada de outono e os meus já começaram a murchar todas as folhas. E não é falta de rega, porque o substrato está muito, muito, muito úmido. Olha o Flórida, o que é que virou? Olha o Flórida, olha o... O... Militar. É... Para você que está chegando agora e que não viu os vídeos desse, desses escalados aqui, vou deixar aqui embaixo para vocês verem como eles estavam maravilhosos na primavera, tá? Olha o... Olha o... E as folhas já estão amarelando. Elas estão murchas assim. Ah, Maria, falta de rega. Não, está úmido o substrato. Isso aqui é porque elas já começaram a amarelar aqui, ó. Aqui, já começaram a amarelar e murchar. Primeiro elas murcham, depois elas amarelam. Para isso, vocês vão precisar de uma luva, tá? Uma luva por conta da seiva que é tóxica do calado, tá? Então, vocês vão ter que colocar uma luva, tá? E o que é que vocês vão fazer, pessoal? Uma luva e uma tesoura esterilizada, tá? Opa, caiu. Uma tesoura esterilizada, tá? Se você tiver aquele... Aquela tesourinha de poda normal também, de podar a planta, pode ser ela. Mas eu gosto dessa aqui porque ela está bem amolada, bem afiada, para não mastigar a folha de calado. O que é que vocês vão fazer? Olha que tristeza o meu... Flórida. O que é que virou? Aí vocês vão me dizer, ai Maria, ele está com falta de água. Não, aqui ó, está úmido, úmido. Isso aqui é o cachupô que eu coloquei. O substrato está aqui ó, úmido, úmido, úmido. Aqui ó, ó, tá? Porque eu não encharco meu substrato. Isso aqui é falta de poda mesmo, porque nós estamos entrando no inverno. Pode olhar que ele não tem brotação nenhuma nova, ó. Ele não tem brotação nenhuma nova. E as folhas que tem estão amarelando, tá? Aqui o militar, pela mesma forma aqui ó, as folhas descem, elas aqui ó, amarelam, tá? E depois elas secam. Então, qual o procedimento? Eu não fico esperando os meus calários murcharem as folhas todas. Eu venho e faço esse procedimento aqui. Todo início de inverno, eu venho e faço esse procedimento neles e eles voltam com força total. Então, pessoal, eu fui abaixar a câmera que estava muito alta. É, aqui ó, qual o procedimento que vocês vão seguir aqui? Esse daqui tá dando um pouco de dó, porque ele ainda tá com três folhas, bem saudável. Mas eu não gosto de ficar esperando. Eu gosto de vir fazer a poda toda, tá? Eu gosto de vir fazer a poda toda pra poder o quê? Renovar a planta pra ela vir com força total. Vou começar pelo Flórida, tá? Aqui ó, o que vocês, o procedimento que vocês vão seguir é isso aqui ó, tá? Ó, não fica cortando uma por uma não. Ó, tá? Cortei o Flórida, vou tirar ele do cachecor. Aqui, o militar, tá? Aqui ó. E ele já começa a produzir folha pequena. As folhas já não nascem aqui ó. Se vocês observarem, as folhas já não ficam tão grandes, igual na primavera, tá? Aí ó. Isso aqui, pessoal, nós estamos no início do inverno. Nós estamos em meados de outono, tá? Aí, quando vai entrar o inverno, eles já começam a... Com esse comportamento, secarem as folhas. Aí, o que a pessoa faz? Vai lá e taca adubo, tá? Não pode, pessoal, adubar a planta, porque ela tá entrando um certo descanso. E essas plantas, assim, bubosa que descansa, elas precisam desse repouso pra elas produzir mais raízes. Então, não tem necessidade de ficar tacando adubo aqui não, tá? Nessa época do ano, não. Você pode adubar em outras épocas do ano. Na primavera, final do inverno, você pode adubar. Mas, início do outono e inverno, não faz adubação, não. Porque se você vai forçar a planta a produzir folha, você vai enfraquecer a raiz dela. E aí, é onde as pessoas perdem muita planta. Ela está soltando a seiva. Depois eu vou trazer aqui a câmera e vou mostrar pra vocês. Esses que estão com as folhas verdes, se vocês fizerem a poda, vocês não fazem a poda encostada aqui no bubo, não. Deixa mais ou menos uns quatro dedos acima, tá? Eu não espero, eu não fico esperando, não, tá, pessoal? Eu falei pra vocês que eu não fico esperando a planta. Aqui, ó, o as de copas. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. É que ele está, além da folha, está murcha. O, 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 a haste da folha aqui também está murcha. Então, ela não fica em pé, tá? E não é questão de água. É questão de, que já está, elas já estão começando a ter esse procedimento pra poder, é, entrar na dormência. E depois, aí, ó, e depois eu vou estar trazendo pra vocês, é, o resultado dessa, dessa poda aqui. Ano que vem, eu vou, na prima, ano que vem não. Esse ano ainda, né? A primavera agora, nós estamos no outono e primavera. Aí, a primavera aqui, ela começa setembro. A primavera aqui é setembro. Então, eu vou estar, é, na primavera agora, nós, nós estamos no mês de abril, tá? Aí, falta abril, maio, junho. Junho agora já entra o inverno, aqui, aqui no meu estado. Então, o que acontece? É, tá faltando dois meses pra entrar no inverno, por isso que eles já começaram a secar. Então, você fez, seguiu esse procedimento aqui, ó, podou tudo. Isso que eu vou fazer com todos os meus calagens, todos aqueles que estão no vídeo. Você que está chegando agora, tem os vídeos do, 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 de todos os meus calagens, é, aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Você entra lá no link pra você, é, ver eles aqui, como que eles estavam antes. Porque você vai, tá vendo agora, de repente, você tá chegando aqui no canal agora e não viu o resultado desses calagens aqui, como eles, eles estavam. Então, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem como eles estavam. Esse aqui tava maravilhoso, esse ar de copas, o militar tava lotado de folha e o Red Ruffles, que é esse aqui, ó. Ele tava com muita, muita, muita folha. Ele tava maravilhoso, cada folha é gigante vermelha, tá? Se vocês observarem, as folhas do, do, aqui, ó. Dele ficou claro aqui, ó. Elas ficaram claras. Elas começam a ficar pálidas, depois elas ficam amarelas e secas, tá? Então, eu vou estar, aqui, ó. Aqui a folha como que fica, ó. Olha como que ela fica. E tá até quebrando, ó. Tá? Então, o que que vai acontecer? Fiz essa poda aqui agora. Agora, eles vão todos lá pro meu terraço. Isso aqui eu vou seguir o procedimento com todos esses, todos os meus calagens. Eles vão lá pro terraço, embaixo do meu tanque, vai ficar lá até na primavera. Início, final do, do inverno, tá? Que é agosto, final de agosto, eu vou, aqui no meu estado, tá, pessoal? Então, você olha, é, o, 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 a época que é a primavera aí no seu país, no seu estado. Eu não sei se, se, se aí é a mesma época daqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Existem países que lá já, já é primavera. Enquanto nós estamos no mês de outono, lá já é primavera. Aqui não, aqui nós estamos no mês de outono, ainda vai entrar o inverno todo, pra depois chegar a primavera, que é em setembro. Então, final de agosto, eu vou lá fazer a adubação aqui. Eu vou estar trazendo aqui pra vocês, final de agosto, mostrando o procedimento que eu vou estar fazendo em cada um deles, e mostrando pra vocês o resultado posterior a isso. Hoje é só a poda mesmo, não vou fazer a adubação aqui, não vou fazer nada. Por quê? Porque ele está entrando em dormência, então não tem necessidade nenhuma, porque se eu fizer a adubação aqui, eu vou estar forçando a planta ou florir ou produzir folha, tá? E pra ela produzir folha, ela precisa de produzir raiz, tá? Que são as raízes rizomatosas dela. Ela precisa de produzir os rizomas, que são as raízes grossas, aquelas raízes grossas e tuberosas. Então, o que que acontece? Se eu fizer isso agora, eu vou estar forçando a planta a isso, e eu vou enfraquecer ela. Então, eu não posso fazer isso, porque agora ela vai entrar em dormência, pra ela estar produzindo por si só, tá? Aqui na terra ela vai produzir por si só. E quando vier o inverno, no final do inverno, eu vou estar fazendo a adubação, pra vocês verem o resultado disso aqui, e vou estar trazendo aqui pra vocês. Fique atento aí nos vídeos, não percam, tá? Pessoal, o vídeo de hoje foi só isso pra falar pra vocês. Sei que... Aqui, ó, já tá pingando a seiva aqui na minha perna. Sei que muitos aí vão ficar triste por ver eu cortar essas folhas verdes do militar, mas vocês vão ver o resultado disso aqui depois. E se você está chegando agora e tem dúvida, entra no link aqui embaixo, que eu vou deixar aqui pra vocês verem como que eles estavam antes, com muita folha e as folhas grandes. Não estavam essas folhas pequenas. Essas folhas pequenas nasceram agora, no início do outono, tá? E elas... Inclusive... Aqui, ó. Inclusive, essas pequenininhas nasceram agora, aqui, ó, no início do outono, olha o tamanho delas. Então, elas não têm... A folha não tem força pra ficar grande. Por quê? Porque os rizomas dela, os rizomas dela ainda estão, e os bulbo ainda estão pequenininhos, tá? Então, elas nascem essas folhinhas. Então, quanto maior é o bulbo, mais grande, maior é a folha e mais vissosa é a folha. Então, eu faço esse processo aqui que eu faço nos meus calados todo ano. Todo ano eu faço isso aqui. Ranco tudo, eu não espero secar. Por quê? O que acontece? Eu preciso de espaço onde eles ficam pra mim agora colocar as rosas do deserto. Porque agora eles entram em dormência, eu levo eles pro terraço e onde eles ficam, eu coloco as rosas do deserto, são na escada. E eu desço com as rosas do deserto. Algumas rosas do deserto minha. Então, eu desço com elas, que agora é época de fazer a poda delas também, elas precisam tomar mais sol. Então, eu desço com as rosas do deserto e coloco eles pra lá. E depois, quando eles veem a folhagem, eu volto com eles e coloco as rosas do deserto na parte que elas pegam menos sol. E aí, o que que acontece? Depois dessa poda aqui, aí posteriormente, igual eu falei pra vocês, minha adubação, mas que não é agora, tá? Aqui o tamanho da folha. Bem pequena aqui, minha mão perto dela. Tá? Aqui, ó. Não tá nascendo aquela folha grande, ó. Tá? Por quê? Porque ela já passou a época dela, já deu o show dela, já foi embora, já foi dormir pra poder voltar com força total. Agora, a pessoa ficar esperando, o caládio chegar ao processo dele secar as folhas todas, pra poder pôr ele lá e secar por si só, não fazer a poda, tá? Eu acho bobagem, porque o correto é isso aqui, ficar fazendo adubação. Muitas pessoas fazem adubação da planta o ano inteiro, não tem necessidade, a poda, a adubação do caládio é uma vez por ano só, só no final do inverno, tá? Pra quem, é... os caládios entram em dormência, porque, igual eu já falei, volto a repetir, vi pessoas falar que o caládio deles não entram em dormência. Então, parabéns por isso. Os meus aqui entram, de todas as pessoas que eu conheço entram. Então, no final do inverno, fazer adubação, pra ele voltar com força total, tá? Espero que eu não tenha deixado dúvida, se eu tiver deixado dúvida, deixe nos comentários, que eu tenho o maior prazer em responder. Vai seguir nos vídeos, que vocês vão ter sucesso com as plantas de vocês. Aqui eu não deixo dúvida, e se eu deixo dúvida, eu peço pra comentar, que eu tenho o maior prazer em ajudar as pessoas. Então, se você seguir os meus vídeos passo a passo, não tem necessidade de fazer a consultoria, porque a consultoria acaba, que você tem que desembolsar um valor, pra poder pagar, pra poder aprofundar, no cultivo da planta. E aqui não, aqui você só vai, é, assistir os vídeos, tirar suas dúvidas todas aqui, se for preciso assistir 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, assiste o vídeo pra você, porque muitas das vezes você assiste um vídeo, e não entende direito, volta lá atrás, volta a assistir o vídeo de novo, vai lá nos meus primeiros vídeos, de, ah, Maria, você tem, pega o meu número do WhatsApp aqui embaixo, Maria, você tem algum vídeo relacionado a essa planta, que fala sobre isso? Tem, eu vou te enviar o link lá nos comentários, pra você ver o vídeo, não preciso de você ficar lá procurando, eu tenho o maior prazer de enviar o vídeo pra você, pra você ver e tirar as suas dúvidas, e salvar a sua planta, tá? Não vou garantir pra vocês, que eu vou estar respondendo, no momento que vocês enviou pra mim, a dúvida. Por quê? Porque minha vida é muito corrida, tá? Eu tenho consultoria, eu faço a consultoria todas as quartas-feiras, e eu tenho outra ocupação que não é jardinagem, tá? Eu tenho outra profissão que não é jardinagem, então não tem tempo de ficar tirando as dúvidas de todo mundo, mas é um prazer gigante ajudar você, que está aí me assistindo, eu tenho um prazer gigante de te ajudar. Então, se tiver dúvida, coloca lá, Maria, eu estou com dúvida, você tem algum vídeo relacionado a isso? Eu vou te enviar o link do vídeo, nos comentários, pra você já acessar o vídeo, e evitar de ficar procurando, tá? É um prazer gigante ajudar, eu fiz o canal pra isso, pra ajudar vocês, porque eu perdi muita planta, eu já contei, em outros vídeos, eu já contei o que eu passei com plantas, pra vocês, eu tive que estudar, pra poder conseguir cultivar planta, eu tive que estudar, eu ficava até 3 horas, 4 horas da manhã estudando, pra eu poder ter o conhecimento que eu tenho hoje, tá aqui passando ele pra vocês, gratuito, porém, a consultoria é mais aprofundada, a consultoria, ela é ao vivo, então aqui você tem um vídeo, você pode assistir o vídeo, o vídeo que é consultoria, ela vai ser ao vivo, mas vai ter um valor pra você, isso aqui não, isso aqui você assistindo o vídeo, tirando suas dúvidas, lá e me perguntando, eu tenho o maior prazer, tem muito, muito, muito prazer em ajudar vocês, tá, pode, não precisa de ter vergonha, não precisa de ficar, é, receioso, não precisa de, ah, tô incomodando, não está incomodando, só que é no meu tempo, porque igual eu já falei pra vocês, eu tenho outra ocupação, é, não, não posso ficar respondendo os vídeos, eu pego a noite, a noite antes de eu dormir, é 11, meia noite, que eu vou lá e faço, e respondo cada um, pode olhar lá os horários dos vídeos, lá, que é tudo depois de, das 18 horas, que eu pego depois das 19 horas, eu vou até meia noite respondendo, tá lá fazendo as perguntas, então vai ser um prazer te responder, sim, eu tenho um prazer, os vídeos que eu respondo durante o dia, eu respondo nos domingos, tá, e aí quando eu tô, quando o domingo desocupado, eu vou lá e dou uma lida, nas dúvidas lá, e respondo as pessoas, mas se você tiver alguma dúvida, pode me chamar lá, Mari, eu tô com dúvida aqui, eu vou lá te responder, te ajudar, o canal foi criado pra isso, eu tenho prazer nisso, e eu estou aqui pra ajudar, então não tenha, é, vergonha, não tenha, não tenha, não, não deixe sua planta morrer, por vergonha, por dúvida, porque eu perdi muita planta nessa vida minha, não foi pouca planta pessoal, foi muita planta, e gastei muito dinheiro, e eu procurava ajuda, ninguém podia me ajudar, então quando eu fiz o canal, eu fiz pra poder ajudar as pessoas, que é, que são igual a mim, que queriam cultivar plantas, que gostam de plantas, e não conseguiam cultivar, porque não sabem, tá, e aí a pessoa acaba até desistindo daquela planta, porque, não é porque ela não, ah, eu tenho mão podre, eu tenho dedo podre, não é nada disso, tá, é falta de experiência, isso se chama falta de experiência, porque a experiência, ela tem que vir com a prática, vocês tem a teoria, mas não tem a prática, eu tenho teoria, vai lá assistir um monte de vídeo, mas não tem a prática, então não adianta, então a prática, eu vou ensinar vocês na prática, na consultoria, eu trabalho na prática, aqui o vídeo é só teoria, mas se você assistir ele várias vezes, e for praticando junto com o vídeo, eu acredito que você não vai errar, e assistindo todos os vídeos, que são relacionados àquela espécie, que você tem, é, dúvida nela, eu tenho certeza, que você não vai errar, então vou deixar aqui, mais uma vez, um beijo gigante a todos, espero que vocês tenham gostado, novamente, qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder, vai aqui, um beijo gigante a todos, muitíssimo obrigado, até o próximo vídeo, pessoal, alunos, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado,